Música Fui morar numa casinha Anhaqueira cheia de pintinhas Saiu de lá a mini galinha Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Anhaqueira cheia de carrinhos Saiu de lá o pintinho Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Anhaqueira cheia de poções Saiu de lá, lá, lá borboletinha Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Anhaqueira cheia de ninhos Saiu de lá o carijó Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Anhaqueira cheia de sujeirinhas Saiu de lá uma baratinha Olhou pra mim, olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Anhaqueira cheia de pocinhas Saiu de lá, lá, lá um sapinho Olhou pra mim, olhou pra mim Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Anhaqueira cheia de amiguinhos Saiu de lá a Mariana Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Anhaqueira cheia de aventuras Saiu de lá, 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 lá Memel e Lilica Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Oi, amiguinho Oi, amiguinho Se inscreva no meu canal Beijo, amiguinho